Um estudo americano foi publicado em Stanford, que eles analisaram a questão do erro. Então, quando você erra, você estimula o teu corte superfrontal, que é a estrutura mais complexa do nosso cérebro. Então, quando você erra, você ativa, você gera uma atenção seletiva no corte superfrontal, você estimula as tuas emoções. Então, esse estudo, foi um estudo publicado em 2004. Esse estudo, ele mostrou o quê? Ele mostrou que o nosso cérebro, ele aprende quando ele tem um problema para resolver. Então, se tu pegar ao longo dos anos, como é que o nosso cérebro desenvolveu milhares de anos? A evolução da humanidade, você pega sempre foi o quê? As descobertas, descoberta da medicina, descoberta da engenharia, descoberta da medicina, da engenharia, das áreas do conhecimento, da agricultura. Quando você pega essas descobertas, sempre tinha o quê? Um problema para resolver. Então, o nosso cérebro pega lá, por exemplo, o antibiótico. Como é que descobriram os antibióticos? Porque tinha um problema para resolver. A vacina, como é que descobriram as vacinas? Tinha um problema gigantesco para resolver. A ponte, né? Dentro da engenharia, a física, a matemática, o cara queria atravessar o rio e, pô, assim, se eu construir uma ponte, e se eu botar esse ângulo, essa estrutura, essa vida e tal. Entendeu? Então, assim, sempre teve um problema para resolver. Então, você faz a minha orientação, né? Fazer provas toda semana, fazer simulados toda semana, com o objetivo do quê? De errar. E aí, quando você começa a errar, você começa a descer a expectativa. Você baixa o teu ego, né? A expectativa lá em cima, e começa a trazer para a realidade. Você traz essa expectativa para a realidade. Desce ela. Agora, não tem mais problema de você fazer a prova e errar as questões. Não tem problema nenhum. E aí, o teu estudo, quando você começa a ter depo, faz sentido o que ele falou. Se a criança vai andar de bicicleta, então ela vai cair, 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 até que, no longo prazo, ela vai aprender essa aprendizagem, né? Esse conhecimento motor. Essa aprendizagem motora, no longo prazo. Não em uma semana, não em duas semanas, mas assim, no longo prazo. E aí, começa isso, quando você tem essa mentalidade no teu estudo, isso começa a acontecer o quê? Você começa a ter prazer em estudar. Você começa a ter prazer em estudar. Né? Porque, e aí vem a... Eu teço várias críticas, né? Ao modelo educacional brasileiro. E uma dessas críticas é, por exemplo, um professor de matemática. Ele chega lá, ele é apaixonado pelo método, ele é especialista em matemática, ele sabe muito a matemática, um dos melhores professores, né? Nós temos ótimos professores no Brasil. Ele é apaixonado pelo método, só que ele não estuda neurociência. Que é a ciência que estuda como que o cérebro aprende. Ele estuda matemática, porque ele sabe o número, ele sabe a fórmula básica, só que ele não sabe a neurociência. Aí ele chega lá todo empolgado, desenha o número, bota a conta, faz isso, faz aquilo. Né? E quando você tem... Quando você é passivo na sala de aula, né? Tem estudos que mostram isso, né? Que você estimula menos o teu cérebro. Tá? Estudos de ressonância magnética funcional, você consegue ver isso. Que quando você é passivo, você usa uma técnica de estudo passivo. Ou seja, escutar o que o professor tá falando, você estimula menos o teu cérebro. É que nem na academia, né? Tu vai na academia, tu bota 10 quilos, vai dar um estímulo pro cérebro. Tu bota 100 quilos, dá outro estímulo pro músculo, né? 10 quilos é um estímulo, 100 quilos é outro estímulo. Percebe que 100 quilos estimula muito mais o meu músculo? A força pra mim levantar 100 quilos é muito maior do que a força pra me levantar 10 quilos. O estímulo cerebral numa sala de aula é uma coisa. Agora, se eu tô fazendo uma prova, se eu tô ruminando ali, tentando resolver aquele problema, é um estímulo muito maior pro meu cérebro. Então, quando você tá vendo a videoaula, você é passivo, você estimula menos o cérebro. Se você estimula menos o cérebro, o que acontece? Você não aprende. E aí o professor fala números, fórmula, fórmula disso, fórmula daquilo, faz umas contas loucas no quadro, ele não codificou aquelas informações pra linguagem do cérebro e como é uma estratégia passiva, o aluno entra por aqui e sai por aqui. Comenta aqui quem já passou por isso, pessoal. O professor é top de matemática, a didática fantástica do professor. É excelente. Acabou a aula, o conteúdo entrou por aqui e saiu por aqui. Comenta aí se já aconteceu com alguém isso. Pode ser com videoaula do YouTube também, né? Pode ser até com videoaula do YouTube. Já aconteceu isso com alguém? Ou foi só comigo? Professor de matemática fantástico. Entra por aqui e sai por aqui. E aí você descobre que perdeu duas horas na videoaula. O Davi comentou, eu... Natalita, eu... Aconteceu sim, o Hugo, né? Aconteceu com o Hugo. Aconteceu com a área. Percebe? Percebe o que eu tô falando? Né? E aí acontece, você sai da aula como? Feliz ou triste, pessoal? Acabou a aula. Acabou a videoaula de duas horas. O professor top. Melhor do Brasil em matemática. com cem questões. Questões com gabarito, questões com isso, com aquilo, resolução, PDF disso, PDF daquilo. Um excesso de conteúdo. Um excesso de informação. A didática perfeita do professor. Passa um dia e o aluno não sabe mais nada. Me conta. Tá, beleza. O que tu aprendeu? Me fala qual que é a fórmula, então, da cinemática. Qual que é a fórmula da mecânica? O aluno não lembra. O Alexandre falou, eu também. Sai frustrado, pessoal. O aluno sai da aula frustrado. E aí, é a expectativa. É a expectativa lá em cima, a frustração aqui embaixo. Aí tem a questão financeira. Às vezes o cara está pagando R$3.000 por mês no cursinho, R$4.000 por mês no cursinho, R$30.000 no ano. E aí? Então tem uma pressão. Às vezes o pai e a mãe fez um empréstimo no banco. Eu conheço uma menina aqui da minha cidade. Os pais fizeram empréstimo no banco. A guria ganhou uma bolsa. O cursinho é R$5.000. Ela ganhou uma bolsa de 50%. Então ela paga só R$2.500. Fora aluguel, fora comida, fora tudo. E aí a família faz empréstimo no banco. É caso real isso, pessoal. Ela não está inventando. É real. Família faz empréstimo no banco. Para quê? Não, vou botar o filho naquele cursinho que é o mais top do que é o que mais tem aprovado. Tem os melhores professores. Aí a pessoa tem a expectativa lá em cima. Tem a pressão financeira da dedicação, do esforço. Eu tenho que aprender porque meus pais estão gastando dinheiro. Eu tenho que passar em medicina. Meu Deus, meu Deus. Aí aumenta o cortisol. A pessoa fica estressada. Prejudica o sono. Aí ela desconta na cafeína. Começa a tomar mais café. Aí a cafeína tem um mecanismo muito interessante da cafeína no cérebro. Os receptores que ela atua no cérebro. É como se fosse um... Traduzindo aqui para vocês. Ficava em didática. É como se fosse um cartão de crédito. O que acontece? Quando você usa, 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 usa o cartão de crédito. No final do mês, o que vem lá? Aquele papelzinho. Vem o quê? Como é que eu mando aquele papelzinho? Usei, 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 usei o cartão de crédito. No final do mês, chega um papelzinho, né? Que é a fatura. Então, você toma, toma, toma café o dia inteiro. No outro dia, vem a conta. Entendeu? Tomou, tomou café. No outro dia, vem a conta. Tu acorda mais cansado. Tu acorda mais desmotivado. Mais fadigado. Tem menos atenção. Aí você estuda de madrugada. Aí desregula todo o ciclo do cortisol. O cortisol é um hormônio fundamental. O pessoal chama de hormônio do estresse, mas ele tem várias funções no nosso corpo. Várias, 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 várias funções. E ele tá intimamente relacionado com o processo de aprendizagem. Então desregula cortisol. Muita cafeína. Vai pro Guaraná. Daqui um pouco, compra algum medicamento aí no mercado negro. Né? Algum medicamento aí sem orientação médica. Faz automedicação. Psicoestimulante. E aí... E aí a pressão da família, o pai, a tia, a prima, os amigos. Pô, tá estudando? Vai passar? Não vai passar? Tá confiante? Não tá confiante? Né? Veio toda aquela pressão. Aí você estuda, estuda e não tem prazer. É algo negativo. É algo sofrido. É um filme de terror. O teu sonho de ser médico, de ser médica, de ajudar as pessoas, virou um filme de terror. Virou um filme de terror. E aí você não tem prazer. Você não quer estudar. E aí nasce a procrastinação que a moça perguntou no início da aula. Perceberam? Todo esse mecanismo cerebral que acontece? Tu entende que não... E é interessante você entender quando eu falo cerebral, eu tô falando também do ecossistema que a pessoa tá inserida. O pai, a mãe, né? A alimentação, a rotina de sono, os hábitos que a pessoa tem, tomar café, guaraná, energético. Tudo isso influencia na procrastinação. Né? Porque tu entende, não vou tomar um balde de café hoje pra mim estudar. Vou até as duas da manhã estudando. E aí no outro dia vem a conta. É que nem o cartão de crédito. Usa, usa, pode usar, mas depois vem a conta. E aí quem lembrou no início da aula, eu conceituei procrastinação, é gastar menos energia e buscar o prazer. Aí o que que gasta menos energia? Estudar matemática ou ver uma série na Netflix? O que que dá mais prazer, pessoal? Ver uma série na Netflix ou estudar matemática? O que que vocês acham? Minha opinião de vocês. Fico no feed ou na Netflix? Netflix, né? Netflix dá mais prazer. Netflix é mais prazeroso, né? Por que que Netflix é mais prazeroso? Porque ela mexe com a tua dopamina. Tem um artigo publicado na Harvard que eles falam sobre os circuitos dopaminérgicos, né? As vias dopaminérgicas. Então tem uma dopamina de curta duração, tá? Uma nomenclatura que alguns cientistas usam. Uma dopamina curta, ela é rápida. Uma dopamina rápida. É um estímulo. Aí cada videozinho que você passa, pum, um estímulo de dopamina. Pum, estímulo de dopamina. Motivação. Prazer. Aí faz o que? Faz você continuar, 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 O que? Nas redes sociais. Aí tem a questão da ocitocina, né? A questão social, a dopamina social, né? De você estar inserido num grupo. Aí você vê as redes sociais, né? Você se sente, você estimula essa questão social. Nós somos seres sociais. E os caras, porque esse artigo publicado em Harvard, ele é uma crítica pro Facebook. Eles dessem uma crítica ao Facebook. Porque o Mark, ele sabe disso. Os engenheiros do Facebook sabem de neurociência. Os caras estudaram neurociência. Então eles querem que você fique mais e mais e mais e mais e mais tempo. Então se ele bota um videozinho num gato lá e você curte, você roda pra baixo e o algoritmo vai te mandar mais vídeo de gato. Se você curte meme, piada, você curte aquilo ali, o algoritmo vai mandar mais vídeo pra você. Pra você ficar ali vendo vídeo de gato. Eu tô falando de gato porque tem um estudo, tá? De procrastinação com consumo de vídeos que envolvem gato, né? Sabe aquele gatinho bonitinho? Tem um estudo que foi publicado, acho que em 2019, se eu não me engano, sobre isso. Gatos e procrastinação. O quanto que as redes sociais fazem você procrastinar. Beleza. Isso é o sintoma. Nós estamos falando dos sintomas. Mas tu tem que entender a causa. Tu entendeu? Qual que é a causa da procrastinação? A causa da procrastinação é o método de estudo que você tá utilizando. Se o teu método de estudo é ruim, você não aprende, logo você procrastina. E aí passa um ano, passa dois anos, passa três anos e você não passa em medicina. Aí eu posto um depoimento de algum aluno meu, estudando sozinho em casa, sem cursinho, sem videoaula, estudando e trabalhando, aplicando o meu método, passa em medicina no SISU, passa em medicina na Federal, passa em medicina no vestibular na particular com bolsa. Como? Técnica, método. Como é que é feita uma neurocirurgia? Com técnica, com método? Com técnica. Percebe? Então a causa é o método de estudo. Entendeu? Como que começou essa procrastinação? Isso vira crônico. O que quer dizer crônico? Toda semana o cara procrastina. Ele acorda de manhã e ele vai reto pro telefone. A pessoa pega direto o telefone. A pessoa acorda e vai direto pro telefone. Alguém faz isso? Comenta aqui pra mim. Quem acorda e a primeira coisa que faz é pegar o telefone e entrar nas redes sociais e ver se não tem alguma coisa acontecendo ali. Vou dar uma olhadinha aqui nas redes sociais pra acordar aqui. Conhece alguém que faz isso? Então a pessoa acorda cansada, desmotivada, afadigada e ela precisa dar aquela dose. É como se fosse uma droga. É uma dose de dopamina. Fica aqui, ó. O movimento que é mais feito no mundo é esse daqui, ó. Ela precisa de uma dose. Como se fosse uma pessoa com vício. Ela precisa de uma dose. Então a corda é onde ela tem, e pensando no contexto de ondas cerebrais, é onde ela tem as ondas cerebrais mais propícias pra aprendizagem. O melhor horário que você aprender é quando você acorda. O melhor horário pra você estudar é de manhã. Então você tem as ondas cerebrais propícias para o processo cognitivo de aprendizagem. Entendeu? Então a pior coisa que você pode fazer na sua vida, no seu dia, é você acordar e pegar o telefone e entrar nas redes sociais. A pior coisa que você pode fazer. É isso. E aí Obrigado.